Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou numa propriedade antiga aqui, onde a gente vai mostrar um monte de coisas. A gente vai mostrar em Aldacerra, na Serra Gaúcha, onde a gente vai conversar com o seu Eduardo aqui, que ele trabalhou em munho muitos anos. Vou mostrar ele aqui. Bom dia! Está forte? Estou. Eu queria que o senhor contasse um pouco, Sr. Eduardo, né? Que o senhor contasse um pouco da história sua, na sua vida, na sua peleia. A história que a gente tem contado é o trabalho da gente, né? Eu comecei a trabalhar na colônia, um carreteiro. O que que é? Um conjunto de boi. É um boi que puxa carreta. Sim. Ali, a minha está aqui, ó. Ah, o senhor tem carreta ainda? Vamos aqui, pessoal. Vamos mostrando aqui, ó. Maravilha. Gente do céu! Essa aqui, pessoal, essa aqui é aquela carreta. Essa aqui é aquela carreta antiga mesmo, do boi. De boi carreira. De boi. Olha só, pessoal, que relíquia isso aqui. Olha só. É... A gente mostrou carreta de boi no canal, mas não com essa roda aqui, ó. Essa roda... É a canga, ó. Ah, a canga lá, ó, pessoal, ó. Carreira, o senhor não tem mais, Sr. Eduardo? Agora não. Agora não tem. O seu nome é Eduardo do quê? Eduardo de Martins de Lima. Seu pai, como é que era o nome? Geraldo de Martins de Lima. Mas eu trabalhava na roça, não é? Plantava milho, queijão, plantava trigo. Depois comecei a trabalhar no munho. E aí, agora, ainda estou trabalhando, mas agora é mais pouco. Estou lidando com um guiadinho agora. E aí, ó, vestígio, ó. Uhum. E aí, ó, vestígio do lugar. Tem três lugares. Tem aqui e tem lá no munho, pô. Lá no munho. Pessoal, nós vamos lá no munho, né? Lá no munho tem umas vacas lá. Pode tirar a fotografia. São bem mansinhos. É. São pretas. Nós vamos mostrar uma tafona, né? São sete reis lá. Sete reis. Me contaram que o senhor tem um pouco de dificuldade de audição? Entendeu? Fiquei meio surdo de trabalhar no munho. Entrava poeira. Ah, não tinha proteção antigamente. Quantos anos o senhor está hoje? Setenta e sete. Setenta e sete. Eu sou de quarenta e três. Quarenta. Não faz o bem a conta. Estou de mil e novecentos e quarenta e três. Primeiro de setembro. Já vai fazer setenta e oito ano que vem, né? Ah, já vai passar. É. E tá forte? Mas a gente tem dor, a gente tem já. Mas eu ainda paro lidando. Entendendo criação, caminhando a cavalo. Uhum. Eu vou lá no marro, a cangai, então. Então, vamos lá pra nós mostrar. E vamos dando uma prosa aqui. O senhor é um homem bom de prosa, né? Gosta de... Mas eu sou meio desenvolvido na prosa. Gosto de prosa. De prosa já, assim, tá muito quieto, não. É. Aí a gente se aborrece, tá quieto. Gosto de prosa já bastante. É, um homem velho de prosa, né? Escute, e esses equipamentos de cangai aqui, foi o senhor que fez tudo? É. Sexto, o senhor que faz? Faz. Eu fiz um ali pra companheira do outro. Ah, tá. Um estragou, daí eu... Olha só, pessoal. Tem lugar do Brasil que é conhecido como Manacá. Isso é feito de Taquara, né? É, de Taquara. Conhece Taquara, nos costos de rio. Conheço, conheço, conheço. Escute, conte uma coisa pra nós. Como é que funciona a Taquara? Tem um tempo certo pra tirar? Não é só ir lá tirar, né? Cortar ela, depois lascar, arquejar, mas depois começar os cestos. Um Taquara de assim, outro de assim pra levantar. Olha aí, aqui, ó. Esse aqui é um cesto antigo, pessoal. Isso aqui é um cesto forte, olha aí. Esse é um cesto aí que carrega quantos quilos? Um de milho bem cheio, ele é a base de um saco de milho. É 84 quilos. 84 quilos. É a base de um cesto antigo, né? É. Olha só. E daí o senhor fez esse aqui pra ser o par desse aqui. E aqui, ó, pessoal. Ali tá o Moraes ali. Fala, Moraes. Tudo bom? Você é o mesmo seguidor nosso. Foi o senhor que trouxe nós aí. Ginete, né? É, eu tô ginete. Hoje eu não sou mais. Prazer vir me conhecê-lo. Prazer, tô no meu. Tá bom. Aqui tá a patroa. Tudo bem com a senhora aí? Tô bem, peço a Deus. Então tá bom. Aqui, ó. Ó, pessoal. Só deixa eu mostrar esse aqui. Não precisa, não é lindo. Não, não. Precisa, mas eu quero mostrar bem, sabe? Seu Eduardo. Então, então, esse aqui, esse aqui é uma broaca? Como é que é o nome desse aqui? É sem problema daí que fez. Macangaia. Macangaia. Pessoal, macangaia em operação. Olha só. Pode arrumar lá, faz favor, seu Eduardo, agora. Olha só, gente. Ó, macangaia. Eu queria, seu Eduardo, que o senhor levantasse um pouquinho, que eu quero mostrar ela por baixo. Olha só, pessoal, como é que era uma cangaia antigamente. Que palha que é essa aqui? Tá tiririca. Tiririca. Olha só, pessoal. Isso aqui dá uma... E olha o capricho, olha. É. Não, e eu confesso para o senhor que eu nunca vi uma cangaia. Isso aí não é fácil, ó. O capricho do seu Eduardo, olha só, gente. E aí tá uma cangaia. Mas tá... Não é o culpado, tá... Tá meio dura, né? Os tentos... Eu não sei mais leia com ela. Os tentos ficam duros, olha só, pessoal. O Érico trabalhou com isso, né, Érico? Trabalhei muito tempo com isso aí. Olha aí, pessoal. Esse é o Sertamento do Nayorka, um gargueiro. É. Eu acho que ele ajudava lá o Jafim. É, meu pai... Na verdade, o pai pedia muito bem de frente. Eu nunca vi na guia de frente. É, e ela é... É isso aí. E ela é apertada, olha. Igual um... Igual um Zarrê. Gente, olha que... Se você conheceu, ouviu falar disso, deixa um comentário até pra ajudar o nosso vídeo. Que o YouTube gosta de bastante comentário. Olha só. Você veja bem. É, isso aqui, Érico, é coisa de quantos anos atrás? 30 anos atrás? Sei lá, mais, né? Uns 25 anos atrás. 25 anos atrás. 25 anos atrás, nós colhiam milho desse jeito. Vocês usavam colhiam milho desse jeito. É. Puxa vida, hein? Eu agora tô meio parado com esse serviço, meu. Olha aí. E sabia que uma particularidade, que eu sempre reparo hoje, hoje os cavalos tudo é gordo, né? É. E antigamente não tinha cavalo gordo. Não tinha. Era só cavalo do serviço, né, seu Eduardo? É. O cavalo era bicho usado. Mas tem cavalo que não aceita cargueiro. Esse aqui é terraço, tá? Madeira, raço. Você quer um cavalinho castrado? É, paleta, eu puxo com ele, raço, que é cavalo. Eita. Agora eu vou arrumar o cesto. Olha só, pessoal. Olha que legal tudo isso aqui. Olha o cesto. Não vira, rapaz. Olha isso aqui. Carrega dos dois lados, vai carregando assim. E bota de milho, daí bota uma areata aqui, ó. Sobe e morra assim. Olha só, pessoal. É um de lá pra cá e o outro daqui pra lá. Olha só. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. Xixi. Não, o cavalo é muito de acordo. Olha só. Ó, pessoal. Um cavalo encilhado com um cesto. Quem diria que isso aqui ia ser uma relíquia, né? Olha só. Aí uma pergunta. Chegava a botar tipo 150 quilos. Não, na verdade era 80 quilos. Dos dois lados. Dos dois lados. 40 quilos cada lado. 40, 40, 45. Mas isso aqui pra gente, que nem nós que moremos no interior. É um cargueiro de milho. Nós tivemos um saco de milho. É 84. Dá um cargueiro bem cheinho. Bem cheinho. Se tu carregar bem, dá 84 quilos. Pode vender pra qualquer lugar ou trazer pro consumo. É um saco de milho. É. Ou desse jeito. Desse jeito. Desboiado daí dá duas bolsas. Mas dá pra arrumar também. É o que vai. E também muito usado pra puxar lenha. Pra consumo, né? É. Daí vai com a lenha, com o cavalo, corta a lenha, bota dentro, traz pra casa pra gastar. Olha só. Isso. E você veja bem, isso tinha tropilhas de tropeiro, né? Antigamente de 10, 15, 20, né? Um emendado na cola do outro. O senhor participou disso? Tipo o senhor puxar assim, com vários cavalos, assim, um emendado no outro, o senhor não ia puxar nas roças, assim, longe? É. Conte pra nós. A gente já brava um no outro, no primeiro. E eu montava no outro e puxava tudo aquilo que vinha atrás. É. Pra chegar em casa. Muito bom. Ele comprava muito milho do pai. Ah, ele comprava milho? É. Quando eu era guri pequenininho, assim, eu me lembro. Ia no cargueiro, ia lá, carregava e trazia aqui pra gastar no moinho, né? Que daí ele fazia farinha e daí vendia pras pessoas. Mas ele comprava o milho. Quantos quilômetros, Érico? Mais ou menos? Mas eu acredito que dá uns 6 quilômetros, acho que ela é em casa, né? E o senhor trabalha no dia a dia, né? Lidando com essas... Eu venho a cada 15 dias, 20 dias. E a gente vê que o senhor trabalha que o cavalo, ele tá bem manso, né? É, bem manso. Porque o cavalo, se criar uma graxinha e ficar gordo, ele não aceita, né? É, tem que se ar e buscar as vacas, cavalo. Nem comprego mais ele. Atender a criação, vou dar cavalo. Ah, vai ter cavalo. Pra trazer o trago da cavalo. Nós compreve um cavalo. Monta no mangueiro. A senhora se criou na roça? Desde sete anos já arrapando pedro. É. Vindo, roçando. É. E tudo. Tu vai precisar do bom mato de chuva? Ah, Zé. Agora a gente não... Como é que é o nome da senhora hoje? Eloá. Dona Eloá. De Oliveira. De Lima. De Oliveira de Lima. Aham. Foi feliz ainda nessa vida trabalhando na roça? Fui, graças a Deus. É, que bom. Agora a gente não trabalha porque a gente não tem terra pra plantar, né? Aham. E ela não tem, não é? Tem só as lavourinhas aí. É. Ah, tá. Diminuiu o serviço? Diminuiu. Pra gente, diminuiu bastante. Nós não trabalhamos mais, o cara ficou doente. Ah, ficou doente. O que tinha aqui comia? Ameelho, feijão, moranga, rancinho, batata doce. Era o que a gente, nós, plantava o nosso... Era o alimento. É. Agora, do tempo pra cá, que estavam vindo as coisas, mas hoje nós já temos a idade adiantada. E o porco? Tinha um porquinho, a carne era isso. Tinha um porquinho, o porquinho era crioula. Porco não é assim, a carne era crioula. A galinha, a banha. É, nós não vamos comprar agora. Beleza, muito obrigado, viu? Vamos lá mostrar o moinho do senhor, nesse moinho que o senhor trabalhou lá, né? Nós vai lá agora, não. Vamos, vamos lá de carro. Muito obrigado, viu? Agradeço a senhora aí. Um abraço, fique com Deus, viu? O senhor também. Pessoal, enquanto nós estamos se preparando pra ir lá no moinho, que ele é um pouco longe daqui, eu vou mostrar a roça deles aqui, do seu Eduardo. E é uma roça no estilo antigo, olha só. É com essas varas, olha só. Isso aqui é um tipo de cerca que não existe mais, olha só. E detalhe, a lavoura horta dele, olha só. Carpidinha, bonitinha, plantada. Particularidade, tem um ovo lá. A galinha botou um ovo lá perdido no meio. Ah, tem umas galinhas fechadas aqui. Aqui também o pessoal usa, deixa porco fechado, né? E a particularidade que nós temos aqui no sul do Brasil é isso aqui, ó pessoal. É água. Água em abundância, olha só. Ó. Que água boa, olha. Água cristalina. Provavelmente, a senhora vinha lavar a roupa aqui. Olha só pessoal, deixa um comentário aí, se você viu alguma coisa até hoje, ou você trabalhou com isso que a gente mostrou até agora aqui no vídeo. Aqui tem uma particularidade, ó. O sabugo, olha. De tanto tratar os porcos aqui, porque o porco é tratado na espiga. A espiga geralmente descascada é dada para o porco e fica o sabugo. Olha aqui o tanto de sabugo. Isso aqui é só em lugar antigo que tem, olha. Olha só o tanto de sabugo. Gente, isso aqui está grosso aqui, de tanto sabugo que foi tratado os porcos. Deixa o like, se inscreva nesse canal que aqui é cheio de vídeo nesse estilo. Pessoal, estamos aqui no Pinhal da Serra, no moinho antigo, no Matafona, inclusive tem uma crucaca lá em cima, olha. Seu Eduardo, quantos anos tem esse moinho aqui? Mais ou menos? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ele era aqui antigamente, olha. Coisa que eles sabem muito que mudaram para ali. Tinha até uma serraria ali, olha. Ah, tinha até uma serraria aqui. Tinha tocado a água ainda. Um moinho tocado a água, é uma atafona no caso? Atafona não. O que é uma atafona? Atafona é... Aí é tocado com boi, ou não com limar. Ah, atafona é tocado com boi. Olha só que legal. Então vamos lá para nós mostrar isso aqui. Gente, um moinho da água com mais de 100 anos. Aqui está o gado, olha, do seu Eduardo ali. Gente, olha. Olha só ali, umas curucacas vivendo ali. Pessoal, deixa um comentário aí se você acha que o senhor Eduardo deveria restaurar esse aqui. E também ele está buscando parceria para restaurar esse moinho. Porque isso aqui, você sabe que moinho, moinho não existe mais, né? Esses moinhos tocado a água. A gente vai mostrar. Olha aqui, um gado bem manso. Vamos filmar esse gado aqui primeiro. A tropa do seu Eduardo. Aqui está um coxo de sal, olha. Pode deixar. Olha aí, olha. O que é aqui? Esse lugar aqui, o que é? Isso aí é para a gente tomar mata aí. Ah, fazer um churrasco, uma coisa? É. Coisa boa, que lugar bonito. Como é que é o nome da localidade aqui, Érico? Aqui é Santo Antônio. Capela Santo Antônio. Capela Santo Antônio em Pinhal da Serra. E lá está o moinho antigo. Vamos lá mostrar. Vamos lá filmar. Mas vim muito no moinho. Qual que é a recordação que você tem desse moinho? Desse moinho aqui, que eu trazia o cavalo, deixava amarrado ali naquele... E tinha outro aqui, ó. Daí eu não... Outro pé de butiazeiro aqui? Outro pé de butiazeiro. E daí eu não conseguia erguer o que trazia na garupa do cavalo, assim. Tipo, era 30 quilos que eu trazia. Daí o seu Eduardo descarregava do cavalo e amarrava uma corda por cima para não cair na estrada, que eu fazia o trajeto onde nós viemos até em casa. Cinco quilômetros, mais ou menos? Cinco a seis quilômetros. Saía de manhã bem cedo, né? E daí chegava aqui, trazia, ele moía. Daí, quando não tinha o dinheiro, era descontado do próprio milho que a gente trazia para fazer a farinha de fubaça. E se eu tinha o dinheiro dele, nós pagava em dinheiro. Daí o pai e a mãe mandavam nós e vinham no moinho para fazer. Você era o quê? Pouca coisa a mais que teu guri? Pouca coisa a mais que meu guri. Eu acredito que era desse tamanho. Era eu e outro meu irmão. Daí um vinha para o meu falecido vô, a cavó. E eu vinha com dois cavalos, cada um num cavalo, né? Nós vinha no moinho. O que vocês traziam, assim? Era milho. Milho e arroz. Tipo, cinquenta quilos de milho, um exemplo? Cada um trazia trinta quilos. Cada um trazia. É, num cavalo e daí mais a gente em cima, né? Só que era um gurizó, um gurizinho, né? Um gurizinho de vianinho. Que daí não trabalhava, vinha no moinho. Daí a avó não tinha criança pequena. Na época vinha eu e outro meu irmão. E o arroz que tu falou que tu trazia, como é que era esse arroz? O arroz nós plantava, colhia, né? Deboiava ele, ele vinha com casca. Daí tinha um descascador de arroz aqui. Que daí quando fazia farinha de milho, não fazia arroz. Daí tinha uns dias que era terça e quarta e sexta era arroz. Daí tu vinha certo. Ah, tá. Era os dias que... Se tu viesse na terça com milho, tu não ia poder moer porque... Tu podia moer se ele tivesse em estoque. Porque geralmente ele tinha estoque. Ah, tá. Daí ele trocava a tua farinha, sabe? Trocava o teu milho pelo milho moído, digamos. Pelo milho moído. Daí fazia essa troca. Daí dá. E o milho moído era pra gente comer mesmo, né? Pra gente, que era farinha, que fazia polenta, fazia cuscuz, né? Quirera. Quirera. É. Era o que nós fazíamos. Que coisa. Então você veja bem, na roça era uma coisa muito comum o moinho, a tafona, né? É isso aí. Cara, deixa eu mostrar aqui, ó. É Missões 2001. Gente, é um privilégio a gente poder estar entrando aqui e compartilhar isso com o pessoal do canal. Olha só. Tem os caixão aqui, gente. Caraca, olha aí. Tem a pedra lá. Ah, tem a pedra. Ah, tem outra embaixo. E essa aqui é rodeia, a outra não. O senhor não... Ah, tá... Tá travada, né? Ah, tá rodeando. Ah, tá rodeando, olha só. Viu? Tacava o milho aqui em cima. Ah, vinha lá de cima. E aí moia aqui. Na época de subir aqui, ó. Na cima da peneira. Tinha um levador aqui, ó. Aham. Olha só, pessoal. O que que é aqui, seu Dord? Aqui? Aí, ó. A gente pegava a farinha e levava lá na peneira. Ah, aqui era a farinha. Olha só, pessoal. Olha, é esse... Esse... Ele invertido, ele... Aham, que coisa. Olha só. Esse aqui, o que que é, seu Eduardo? O que que é esse aqui? Se eu quero uma tampinha, Daniela. Ah, uma tampinha. Gente, isso aqui... Para restaurar, tá muito fácil. Na verdade. Aqui, o que que é? Para tirar a pedra. Ah, tá. Ah, esse aqui é da roda lá de fora, é isso, né? Eu quero levantar a pedra. Não. Engata e só... Ah, engata para levantar a pedra. Olha só. Para regular a farinha mais... Ô, seu Eduardo. O que é? Quem é que fez? Ah, quem é que fez esse moinho aqui? Foi o Sabimundo. Você conheceu ele, não é? Conheci. Ele era... Ele entrou certo ali. É. O Sabimundo. Quando os outros foram, foram vendendo um para o outro, eu comprei do Batista. Corrado? Me lembro. O último, fui eu daí. Olha só. Mas eu estava parando. Olha só. E... Particular... Eu saí aqui, no caso? Aqui, quando eu estava moendo, eles botam na casa para cair a ração aqui. Para tratar dos porcos, sabe o que que tu... Vaca. Ah, o que... Ah, sabe aquela casquinha do milho? Que não se aproveitava, que ele abanava, daí saía aqui, ó. Daí tratava de porco e das vacas. Ah, tá. Que não dava para o consumo humano. Não dava para o consumo humano. É. Isso aí é tipo uma ração, no caso, né? De hoje. Sim, sim. É. Olha só. Ô, Érico, isso aqui. Como é que chama isso aqui? Ah, isso aí é uma casinha de marimbondo. Isso aí, pessoal. Tem muito na nossa região. Tem, né? O pessoal chama ela de manchica, né? Para nós lá. Ah, já está. Um, meu, abaixou a geobardame, olha. Aham. Então vamos subir aqui, vamos mostrar. Olha, gente, que coisa a gente poder mostrar isso aqui. Ah, a roda está lá, ó. A gente vai por outro ângulo depois e o cuidado é que ela está coberta. Eu vou depois achar outro ângulo para nós filmar ela. Pessoal, vamos subindo aqui. Nós não podemos perder nada desse vídeo. Nós temos que mostrar tudo o que nós puder. Porque esse tipo de coisa aqui não existe mais. Olha só, gente. Essa aqui é uma moinha, uma tafona diferente das que eu já mostrei. Aqui é a primeira, ó. Ah, tá. Olha só. Aqui cai a farinha boa. Lá embaixo. Aqui é a tireira. Aqui é o farelo, ó. Sim. Quantos anos faz que o senhor não opera isso aqui, que não lida mais? Está parado e faz uns 12 anos que parou. 12 anos parou mesmo. Porque isso aqui faz parte de uma identidade do pessoal que vivia na roça. Minha caia vinha aqui a roda d'água era lá no eixo, olha lá, ó. Tá, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Ah, lá está o eixo. A roda d'água era ali, pessoal. Aí eu queria água por cima desse pau, lá de cima. Ah, o senhor puxava da cachoeira, lá que tem uma cachoeira, né? É, vinha lá da cachoeira. Daí a água vinha por ali, pessoal, ó. Por onde tem essas pedras ali, ó. O que é que cai a farinha que caiu? Que legal, hein? Ó, aqui cai a farinha lá embaixo, ó. O levador puxava aqui, ó. Cai na peneira aqui. E aqui, ó, daí a água caía lá, vinha um eixo, tinha umas correionas passando aqui, ó. Correionas passando aqui, ó. E daí assoprava ali, ó, a farinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem umas correias que vinham tocando com a água lá e vinha passando, ó. Já tá funcionando, família. Olha só. Isso aqui não tá difícil, fã. O meu limpador do milho. Ah, que ela limpava o milho, no caso. Limparou o vizinho. É. Isso aí é... Mas tá trancado, tá? Parado. Aham. Mas a correia... Não, mas ele, na verdade, ele tá fácil de restaurar, né? Dá onde reformar ainda, não é? É, dá pra mostrar pros novos que não conhecem. Fazer ponto turístico, né? Olha só, gente. Vou ver o saquinho. Beleza. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, nessa região aqui, era cheio de casca de arroz. Chegava até umas montanhas, assim, como se fosse areia hoje. Que nós brincavamos aqui enquanto ficava pronta a farinha de milho pra nós levar pra casa. Como uma serragem, assim. Como uma serragem. Era como se rodasse um monte de serragem. Mas era só casca de arroz. Parece que eu tô vendo... É branco, né? Branco. Branco. Parece que eu tô vendo isso aqui. Essa cena. Chegava a branquear aqui, ó. Era tudo tapado. Então, pessoal, vamos registrar aqui essa parte de baixo aqui desse moinho antigo. Olha só. Tragou isso aí. É essa que tragou as duas. Olha só, pessoal. Tudo... Olha só. Seu Eduardo, eu quero que o senhor deixe um conselho pras pessoas que tão assistindo nós. Como era? Um conselho. Uma palavra boa pras pessoas, né? Pras pessoas que tão... Eu... Eu... Eu quis muita caridade. Eu moio pra muita gente. Era só o que tinha pra comer, era a margem do que eles traziam aí. Mas aí eu trabalhei 30 anos, 40 anos no moinho. 30, 40 anos com esse moinho. E o senhor fez muita caridade. A receita do senhor diz é o que... Ajudar os outros. Moio pra São Pedro, o rincão. Pra São Jorge. Pra... Forno Alegre, Barra Grande, Gramado. Eu moio pra tudo isso. Quanta pessoa... Quanta pessoa não sustentava daqui, né? Era um atrás do outro. Cargueiro, carreta. De carro. Não podia ganhar muito tempo. A gente ganhava pouco, não é? A renda... A gente cobrava pouquinho. Porque tudo era gente pobre, não é? Era só pra servir mesmo o povo. Eu moio mais, hein? O senhor moio mais pra servir o povo, pessoal. É, mais pra servir o povo. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço o senhor aí por deixar nós filmar. Por compartilhar conosco essas palavras, sabe? Eu acho que pra nós aqui do canal foi muito gratificante. Muito obrigado, tá? Fique com Deus. Que tenha boa saúde. Tá bom. Essa aqui, olha... Olha, pessoal, pra terminando aqui. Tocava aqui, ó. Aham. Essa... Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Os dentes... Tecnologia antiga. Dente de... Viu? Vi. Vi. Peguei. Tô filmando. Dente de madeira, gente. Olha só. Ó, impressionante isso. Isso aqui toca... Toca a pedra lá em cima que mói o milho. Que coisa mais boa, viu? Olha. Aqui é um exemplo. Pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado, que deixe seu like, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo nesse estilo, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, seu Eduardo. Um abraço. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.